Pessoal, bom dia. Sábado, 5h44 da manhã, já estou acordada, para pegar um Uber, que agora é perna de cobra. Ninguém vê mais Uber. Está uma dificuldade para se conseguir agora sair de casa, de Uber. Bom dia, aqui o dia já clareou, o solzinho já está aquecendo. Eu estou aqui no azul, igual Roberto Carlos, nosso rei. É isso aí, pessoal. Nosso rei do rio, assim, né? Então, pessoal, aqui o dia de sábado, esse é o nosso dia de sábado. O marido está ali, tentando fazer um milagre, chamando Uber. Enquanto isso, eu estou aqui, dando uma olhadinha aqui nas minhas plantas. Aqui, no meu jardim. Hoje eu revolvei isso aí no azul e no branco. Vamos ver aqui, ó. Aqui... Ô, gente, como é que eu faço, hein? Aqui, pessoal, azul e branco. Hoje é em homenagem ao nosso rei, Roberto Carlos. Eu amei demais, não olhei para trás. Adoro música, já amanheço assim. Solido. Eu vi música. Porque agora eu já estou aqui, preparada para... Para cair fora. E resolvi vir fazer aqui esse bate-papo. Pronto, conseguiu? Conseguiu. Dez minutos. Dez minutos. Vamos descer. Vou levar vocês comigo. Abra aí a porta. Dez minutos. Se despeçam aqui da vista. Tchau. Até mais tarde. Fique aí... Meus guias tomando conta aqui da minha casa. Meu anjo da guarda. Estou aqui, pessoal. Esperando agora aqui meu levador. Chão. Espero também me encontrar vizinho. Aqui minha janela. Vim aqui estar tudo fechadinho. É isso aí, pessoal. Trabalho. Hoje eu vou para... Um bairro aqui. Afastado aqui, onde eu moro. Aqui. Azul e branco aqui, ó. Igual o rei. Igual o rei. O nosso rei, Roberto Carlos. Eu vi um menino correndo. Eu vi o tempo. Andando ao redor do caminho daquele menino. Eu fui o que acho. Eu acho que eu nunca virei. Bom dia. E já saindo aqui do... Do prédio. Abra a porta aí, cavaleiro. É assim que a gente faz o liderado aqui. O homem tem que abrir a porta para a mulher. Vamos aprender logo aqui com a câmera da lixo. E ovo aqui, ó. Abriu. Abriu. Dê bom dia para o pessoal. E aqui, ó. Mais um pouquinho aqui do mar. Vamos ver se o Uber vai demorar aqui. Dez minutos. O solzinho. Eu adoro o azul. É azul e pato rabano. Eu ainda vou fazer a propaganda de pato rabano. Tomando banho assim na banheira. Mergulhando para entranhar bem o aroma, o perfume. Ali, pessoal. O vento. Você vai passear ali no cartão. A turma aqui já animada. Os carros. E os trabalhos. Igual eu, Evandra Lenz. Pegando no... Patente. O fogão está aposentado hoje. É isso aí, pessoal. Mais um pouquinho aqui do mar. E... O sol não está deixando... Firmar direito. E... E aqui... Está vindo o carro. Coloca a máscara, tá? Eita, tem que colocar a máscara. O primeiro passo é direto. E... 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 Fiz o daqui para eu colocar a máscara. Pega aí. E aí. Ai. Idiotas. Embaixou tudo, pessoal. Bye-bye. É isso aí. Vou ficando com a minha. Um bom dia a todos. Saúde, paz. E um sorriso. Tchau. Tchau.